Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, dica aqui para a limpeza do banheiro, utilizando o limão. Eu vou cortar esse limão em duas bandas, para a gente estar usando ele, certo? Então, aqui eu peguei um recipiente também, e dentro dele tem 300 ml de água. E você vai espremer um limão aí dentro, certo? A gente cortou o limão e agora vai espremer o aqui dentro. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, já se inscreve. Não perde tempo, porque aqui todos os dias tem vídeos novos que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Eu coloquei aqui duas colheres de sopa de sabão em pó e misturo muito bem. Se você não tiver o sabão em pó, você pode usar detergente, pode usar também o shampoo. E agora coloco aqui dentro uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele vai ajudar a branquear, ele é bactericida, fulgicida e ainda é anti-odor. Então, aqui eu misturo muito bem, para ajudar a diluir também. E se você está gostando desse vídeo, já compartilha ele, deixa um like para me ajudar a estar divulgando esse vídeo para mais pessoas, né? E vamos colocar aqui dentro também um desinfetante. O desinfetante, pessoal, é bem opcional, tá? Eu coloquei porque eu quis, mas se você não tiver o desinfetante aí na sua casa, não tem problema não, certo? O desinfetante é mesmo só para dar um cheirinho, para deixar aquele ambiente mais agradável, mais cheiroso. Então, aqui eu coloquei cinco colheres de sopa de desinfetante. E agora eu jogo essa misturinha aqui dentro do vaso sanitário, para fazer a limpeza. Peguei aqui a vassourinha e começo a esfregar toda a lateral aqui desse vaso. Essa misturinha você pode lavar o banheiro inteiro, que dá de boa. Eu uso aqui no banheiro todo, gente, e dá para lavar todinha. Agora, se o seu banheiro for muito grandão, você pode estar dobrando a quantidade dessa receitinha, né? E fazer em uma quantidade maior, para lavar o seu banheiro, que seja maior. Então, aqui eu joguei no piso também, esfregue com a vassoura, para dar aquele brilho, para tirar aquela sujeirinha impregnada, né? Porque, às vezes, você passa o paninho, mas não limpa. Você tem que lavar mesmo, até porque banheiro é um ambiente que tem bactérias, né? Que suja bastante. Então, é recomendado que você lave. Lave sempre. E agora, eu só finalizo aqui mesmo, secando. E este é o resultado. O banheiro ficou bem limpinho, né? Do jeitinho que a gente gosta. Eu lavei também a cuba aqui da pia. Essa misturinha, ela rende bastante, pessoal. Como meu banheiro não é muito grande, ele é pequenininho, deu para lavar ele inteiro. Mas, se o seu banheiro for um pouco maior, você pode aumentar a quantidade dos ingredientes, certo? Então, faz aí na sua casa e depois volte aqui para me contar o que você achou, se você gostou ou não. Ah, pessoal, já ia esquecendo de falar com vocês. Se você está precisando de algum vídeo específico, né? Aí, você pode falar aqui nos comentários. Porque daí eu posso estar trazendo, né? Na medida do possível, para ajudar cada um de vocês. E é isso, pessoal. Já vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.